Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Ele é a fonte de água viva Quem quer beber Ele cura e liberta O pecador Ele faz o chudovir E o cego vê Tem gente que não é cego Mas nunca vê os milagres que Ele opera Para você Aleluia Glória a Deus Como é bom te adorar Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Ele é a fonte de água viva Quem quer beber Ele cura e liberta O pecador Ele faz o chudovir E o cego vê Tem gente que não é cego Mas nunca vê os milagres que Ele opera Para você Nem quero imaginar Nem quero imaginar Como seria uma vida sem Jesus É tão vazia Aleluia 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 Glória a Deus Como é bom te louvar Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto